Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 11 versículos 2 a 11 Naquele tempo João estava na prisão quando ouviu falar das obras de Cristo enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem és tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Jesus respondeu-lhes e de contar a João que estáis ouvindo e vendo os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João o que fostes ver no deserto um caniço agitado pelo vento o que fostes ver um homem vestido com roupas finas mas os que se vestem com roupas finas estão nos palácios dos reis então o que fostes ver um profeta Sim, eu vos afirmo mais do que um profeta é dele que está escrito Eis quem viu o meu mensageiro à tua frente ele vai preparar o teu caminho diante de ti em verdade te digo de todos os homens que já nasceram nenhum é maior do que João Batista no entanto o menor no reino dos céus é maior do que ele Caríssimo irmão caríssima irmã hoje é domingo domingo é dia do Senhor nós celebramos o terceiro domingo do advento que é chamado domingo da alegria de onde vem a perfeita alegria? a alegria maior não é dar gargalhadas a alegria maior é você fazer a experiência profunda da comunhão com Deus da abertura para o próximo e nesta comunhão profunda que você vive o resultado é que você experimenta uma felicidade que vem de dentro essa felicidade que Deus traz para nós quando João Batista manda fazer a pergunta a Jesus e recebe a resposta digam para João aquilo que estão vendo os cegos veem os coxos andam os mudos falam os surdos ouvem e os pobres são evangelizados é o sinal da chegada do reino de Deus é a manifestação do reino de Deus que acontece esse reino de Deus se realiza e João Batista vem para preparar este caminho da chegada de nosso Senhor Jesus Cristo que nós identifiquemos esses sinais da chegada do reino de Deus que nós contribuamos de nossa parte para que a vida das pessoas se transforme mude e assim elas experimentem que Deus está bem próximo bem vizinho de cada uma delas é palavra de vida eterna milagre e Música 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 A CIDADE NO BRASIL